Nós estamos na Lotus Club em São Paulo para um dos melhores eventos fitness da América Latina, o Garota e Garota Fitness. Quer ver o que está acontecendo lá dentro? Vem comigo! Vem comigo! Olha quem está aqui do meu lado, a Júlia. A Júlia vem diretamente de Itacoaritinga para participar do Garota e Garota Fitness. Ela pegou o terceiro lugar, mas olha, o trabalho é o mesmo, é igual para todo mundo, foi um resultado super justo com todo mundo que estava aqui, foram mais de 50 participantes e a Júlia pegou o terceiro lugar. Júlia, é o primeiro concurso que você está participando ou não? Fitness, sim. É o primeiro? E já levou o terceiro lugar? Sim. E aí, qual que é a emoção de subir num palco desse? Inexplicável. É uma sensação inexplicável. Eu estou sentindo uma gratidão muito grande. Agora me fala, como que você faz para manter esse shape? Olha, 80% é genética. Sério? Mas também exige muita dedicação e muito foco. Ô, Júlia, você treina onde? Fala o nome da sua academia aqui, do seu treinador, dá um alô para quem acreditou em você. Eu treino na Academia Atlética Fitness Itacoaritinga e eu quero agradecer ao Renan, que me dá essa oportunidade de estar podendo treinar na academia dele. Ô, Renan, investe na Júlia que vale a pena. Olha, ela aqui em São Paulo fez o maior sucesso. Essa menina tem tudo para ser uma das melhores atletas do Brasil. Então, olha, Júlia, deixa o seu Instagram para quem quiser te seguir, ó. Vai bombar, já vou avisando. Meu Instagram é j.campanha. Ó, eu estive aqui com a Júlia, nesta edição 2022 do Garota e Garota Fitness aqui na Lotus Clube em São Paulo. E aí, gostou das novidades que a Build Show TV trouxe para você nesta edição 2022 do Garota e Garota Fitness aqui na Lotus Clube? Se gostou, acesse o canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu sou Éder Triton para a Build Show TV. Obrigado por assistir.